Vem comigo! É uma temporada de verano inesquecível. Pronto? Pronto! Ei, novatos! A gente hoje começa a temporada de verão. E agora, partiu trabalhar! Temporada de verão, ela mostra o dia a dia de jovens trabalhando no hotel em alta temporada. E é um lugar onde tem pessoas de vários lugares. E isso é muito rico. Agora sim! Onde eu moro se chama Quebrada Refrigerator, galera. Aquele staff, se eles não trabalhassem nesse lugar, talvez eles nunca fossem amigos. É aqui que acontecem as aventuras dessa galera. É aqui que a galera toma café, a galera se diverte. Cada pessoa é uma história, uma biografia, um mundo. Tem aquela que tem um lado um pouco misterioso, um pouco duvidoso, que seria a Catarina. Sei bem o tipo de garota que você é. Que tipo de garota que eu sou? O Diego já é aquele cara que também veio misterioso, né? Com um trauma aí do passado pra resolver. Processo eletivo pra salvar vidas? Um guarda-vidas. A gente tem o Conrado, que sempre foi muito apegado aos pais. Ao mesmo tempo a gente tem o Miguel, que é um cara que tá ali trabalhando pra ajudar a família. Eu sou o número um da Miguelândia. Quanto menos a atenção te chamar, melhor. A personagem da Gabs também, a Yasmin, que tem esse impasse com a família, de querer saber quem é o pai. Cara, quando eu tinha tua idade eu era igualzinho. Eu tinha essa... Igualzinho? Era igual! Você era mulher, preta, de periferia. O que acontece no hotel é que todas essas pessoas tão diferentes conseguem se conectar, se conhecer e formar uma amistade real. É a possibilidade de uma juventude se colocar, de se expressar, de sentir, de poder viver coisas. Acho que a nossa série dá esse frescor, assim, pra ti. Alguém afogou, mas tudo bem, tá tudo ótimo. Tchau. Tchau.